Certo? Ó, já viu o motor novo, zero, na caixa? Se liga aí, ó, esse aqui é novinho, ó. Esse motor aqui veio da autorizada para montar a parcial, ó lá, zero, par de baixo nova. Aí tá o cabeçote aqui, que chegou aqui também, né, retificado, e as peças aqui para montagem. Esse daqui é novinho. Valeu!